Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e na batalha dos sábios de hoje, o caminho de lixo tá preparado, hoje eu tô full tryhard de Nagatão, de Sasuke e com a porra toda moleque, então a gente só vai na sujeira, eu demorei um pouco pra entrar nos sábios porque eu tava pegando um safado que tava saindo de Skull TSS na hora dos sábios, então por isso que eu demorei mano, salve Fez, então hoje eu tô putaço moleque, ou salve pro Irineu aí, que fortaleceu a firma com 50 cupons, saindo na marotagem, na hora dos sábios, safado sem vergonha, ou quem mito, salve quem mito, o Delícia aparece ali também né, o Delícia do S25, Senin Felipe, o Suzano, Bala Suzano, beleza Fez, o Fênix do S55, maluco forte pra caralho, Tobi, Madara, ou só o lixão moleque, Tobi, de novo, outro Tobi? Caralho quanto Tobi tem nessa desgraça Fez, quem mais? Oh, o Hatak safado que a gente pegou aquele dia, é nóis Fez, só vamos moleque, eu nem sei quem que é meu time, eu não sei se tem uns caras fortes aqui, então, a gente tá tipo, as cegas mano, no bagulho, eu cheguei muito tarde Fez, o Irineu safado queria sair com escolta SS na marotagem, eita porra, olha o comp do cara, que comp sujeira, o maloca, salve o maloca, beleza Fez, eu tô com aquela comp né, de você dar chakra pro Nagatão, aí você vai dar o rodopio, tipo, leva geral, tá ligado, então essa comp dá muito dano, você só não pode errar o tempo do Nagato mano, errou o tempo do Nagato, aí me eu rolê mano, se liga, olha lá, o lâmina dá o chakra, aqui eu já posso ativar o Nagato, porque não tem nada que possa me interromper, olha o Kashimoto Junior, salve mano, beleza Fez, olha o dano moleque do rodopio Fez, nossa, deu muito dano mano, olha isso, o combo de 10 é tipo 1 bilhão, tá ligado, aí agora a gente só vai com o Sasuke aqui, acaba com o rolê do cara, eu vou ir no host, porque o resto tá praticamente morto mano, então eu vou tentar jogar esse host no Gara, quem sabe ele morre, falei, caralho Fez, ou, ou, só não o repelimento do bagulho mano, olha, o repelimento é muito roubado Fez, olha isso, numa esotérica, caralho, ou, deu muito dano mano, ou, só uma, salve Fez, ou, a gente terminou mal rapidão mano, vamos pegar esse safado aqui, S48, três fortes, deve ser tipo, o mito do server mano, então a gente vai perder, você tá ligado, a gente vai perder né mano, deixa eu ver, 82K, eita porra, deixa eu ver o combo dele, ah, combo de ficar curando mano, com o host, combo de dar sujeiras mano, eita, o caminhão de lixo passando moleque, caralho Fez, o caminhão de lixo passando na rua, salve Fez, vem buscar nós, caminhão de lixo hoje, deu cavalinho de pau aqui na rua, derrubou essa, essa combo sujeira aqui, então a gente aproveita mano, deixa eu ver, em que que a gente vai, ó o Leo, salve pro Leo mano, mano, três fortes aí, do S48, maluco zica demais, eu acho que eu vou na garra dele, porque a garra é, tem a cura e tal né, perigosa demais mano, deixar ela viva, olha o dano moleque, e boca da chama, é o Leo Dudu, ah Fez, que saudade Fez, nossa é o Leo Dudu mano, o Leo Dudu, quem não sabe aí, quem que é novo no canal, ele, eu peguei ele no torneio, eu conheci ele no torneio mano, eu cheguei no torneio, lá quarta luta, eu acho que tá a luta, e o Leo Dudu tava lá mano, com dois ninjas só Fez, por isso que ele é o Leo Dudu, porque ele só tinha dois ninjas no torneio, então eu fiquei com o maior dó dele, tadinho, então assim que eu conheci o Leo Dudu Fez, saudade do Leo Dudu, ó o Luiz, DT, salve Luiz, beleza Fez, ó o pior que o do bagulho não matou mano, nossa Fez, não matou o safado do Leo Dudu, é faz tempo que a gente não se vê no torneio mano, pior que o Leo Dudu, agora vai ter a esotérica do Naruto, tipo ele tá mó bento ligado na luta, e a gente tem o que, a gente só observa, a gente só vai observar a luta agora, agora a gente só observa, olha lá, ele vai tacar o bagulho, putaço, nossa, olha o dano Fez, meu Deus, caralho Fez, olha o dano do Leo Dudu, caralho Fez, caralho Fez, deu muito dano Fez, tem que levar esse roxo, vamos levar o roxo logo, dá uma facada no roxo e já leva ele, caralho Fez, olha o dano que o Leo Dudu deu, e ele tá com veneno né mano, mano, é perigoso demais esse veneno, tem que matar a garra logo, porque eu vou tipo pegar muito stack de veneno, não garra para de se curar, sua safada, ah o Darui morreu mano, certeza que o Darui morreu, nossa o Darui não morreu, pera gente, calma, calma gente, calma, vamos pensar aqui direito, o Darui não morreu, então a gente tá com o combo da hora aqui ainda, eu acho, não tô, tá tudo paralisado, tudo cagado, nossa mano, o Leo Dudu vai se curar Fez, mas o meu combo tem alguma coisa de errado mano, eu tenho que rever meu combo aqui, tem alguma coisa de errado, depois eu olho, eu acho que tem alguma coisa de errado, nossa mano, ele quase que levou o maluco, mas ele vai matar no veneno, ah não, ah mano, o Leo Dudu acabou com a firma Fez, eu tava mó bem, tava mó feliz, o Leo Dudu é foda Fez, ou o Dan, ai o Nonan, que? Ai o Noma, salve mano, beleza, Hades do 234, é nóis Fez, ó, valeu o Leo Dudu, Leo do Alienígena aqui, pela luta, ó, a compa dele é boa né mano, dá uma forjada aqui, cheia das curas, eu não consegui explodir o time dele, então eu fiquei sem dano ali, pra matar a garra, então foi cagado mano, fiquei triste agora, eu tenho que ver o que que tá acontecendo no combo do meu, do meu Sasuke mano, alguma coisa tá de errado ali, deixa eu dar uma observada aqui no bagulho, cadê, deixa eu ver se tá aqui rapidão, cadê, deixa eu ver como que tá o combo do Sasuke, cadê, eita porra, fui caçado, ah mano, não deu nem tempo, de eu ver o combo do Sasuke, ah, espero que esteja certo mano, mas acho que tá errado alguma coisa ali, ah lá, fui caçado duas vezes, como assim Fez, dois caras me caçando, 103, eita porra, eu morri mano, faleci, lol Fez, quem que é essa praga, quem que é essa praga, que me caçou tipo, duas vezes, ó, a gente vai ter que fazer a marotagem lá né mano, o cara ataca primeiro, Ah, é o Fênix, safado, peraí mano, peraí, calma, vamos, vamos no Sasuke, só pra tirar os buff dele, a gente já tira os buff do Sasuke, porque é o danoso do bagulho, tá ligado, deixa os caras tudo cagado, paralisa o danoso, tipo, o maior importante paralisar o danoso, ah, caralho, é o Fênix, safado mano, ah, o Fênix quer matar nós, Fez, ele vai atacar primeiro né, tipo, ele vai acabar com a compa do lixão, então a gente só observa, ah, ele tá sem combo né, ih, Fênix, você tá sem combo Fez, ou ele matou, tipo, no ataque, não, ele tá sem combo mesmo, então a gente vai guardar o Sasuke, tá ligado, vamos, vamos com o Darui, manter o time dele cagado, envenenado, paralisado, todo zoado, aí a gente vai com o Sasuke depois mano, aí eu acho que o Darui vai morrer, aí a gente vai com o, no Lâmina mano, porque o Lâmina tem esotérica, aí a gente mata o danoso de tabela, Fez, nossa, a gente tá passando a rola no Fênix, não, e aí Fênix, papo de vitória, eita porra, olha lá o combo não entrou mano, ah tá, nossa que bug mano, ó, vamos lá no Discord, peraí, ele vai ter na vida mano, já bota o Discord aqui, fala rapaziada, e aí Lumei, e aí Lumei, e aí Fênix, ô, tô, tô, oi, fala aí, por que que o cara de Ágora copiou meu Sasuke? Copiou seu Sasuke? Não sei, vai ver, ele tem o sonho de ter o Sasuke, ele queria ter muito Sasuke. Já dá o Rodopi aqui já, nossa o Sasuke, nossa o Sasuke vai levar tudo moleque, meu Deus, ah o Fênix é muito bom mano, nossa Fênix, para de ser bom Fênix. E ô, meu Lâmina só cura né, tipo, cagado. Nossa mano, quase que matou o safado ali. Vai, nossa, deu muito dano mano. Perdeu um cara de 61k, legal. Ô, será que eu ganhei com o Sasuke envenenado? Olha lá, o Sasuke envenenado, vai morrer, vai perder ainda. Não, não mata não, ah mano, eu não tenho dano, vou ficar só me curando. Ai, que merda, eu acho que ele não me mata não, porque eu vou ficar me curando eternamente. Ai, deu merda cara, não matou o Rodopi. Se eu tivesse um ataque, tipo, um ataque, se eu peidasse no Sasuke dele, eu ganhava. Eita. Olha lá, deu resistência status, ah é, armadura né, resistência status. Ai carai, que bosta Fênix. Ô, que luta horrível mano. Ô, sei lá Fênix, bate aí mano. Nossa, que bosta Fênix. Que bosta Fênix. Ai carai, melhor luta mano. Ô, melhor luta Fênix. Melhor que a luta do, do Gil Gomes com o Mugol. Olha isso Fênix, essa luta é muito boa. Eu tô me curando aqui, com armadura relâmpago, e ele batendo com o Sasuke, sem conseguir matar, tá ligado. Ganhei, por vida. Ih Fênix, acho que deu ruim hein. Papo de derrota. Ô, me caçaram de novo Fênix, carai. Quem que é esse safado? Quem que é esse sujo? O Fênix passou mal mano. Ai que engraçado, foi a melhor luta mano. Muito engraçado, esse cara é foda mano. Ô, querido Kuhn. Salve Fênix. O Nex TKZ. Tamo junto. O Wizard pediu, salve também. Salvar do Wizard. Ô, ele serve a me dar combo hoje ou o Mugão? Ó, vambora né. Também ajudei. Se os caras não caçar, acho que dá bom. Como faz falta a formaçãozinha do Lumei aqui, viu? Só tô pegando esse espinho de pedra aqui. Nossa, é foda. Ô, Keki Genkai. Salve Fê. Depois de bolar no Mugão lá, fazer uma visita. Lumei Visita é o novo quadro do canal, que é quando a gente vai pra um cara cheio de combo e pé de combo. muito bem, Aline. Agora você apaga o fogo com o Capitão América. Agora a gente vai no Danzo dele. Ah, vou no safado do Asuma, né? Caralho, Mugão. Muito bem, filho. Pegou um combo bom aí, hein? Me dá esse combo aí. Esses seis combos aí. É só chegar. É só chegar. Ô, tô terminando a luta aqui. Segura aí. Segura o bonde aí. Segura o caminhão. Volta dez minutos ainda, né, filho? Ah, então tá de boa. Vai fazendo mais aí. Forma bastante pra mim aí. Porque hoje eu tô necessitado, Fê. Hoje eu, tipo, peguei o mano lá safado, me ganhou na cura. Nossa, todo mundo aqui do lado direito, mano. Não cheguei... O estado do Zó vazio, cheguei no canto direito embaixo. Só fumaça. Eita, porra, ação. Só fumaça. Tava foda o negócio lá embaixo mesmo, Fê. Eu tava lá embaixo, no meio do povo. O redor do cast concluindo os manos da Divo. Aí, Fê. Aí. Aí, daqui a pouco, carrega um abudivo aí. No meio da luta. Deixa eu ver. Quem que eu tenho pra caçar aqui, mano? Ah, tem um mugão. Tem o Eduardo Cash. Super... Tá de boassa, tá ligado? Você vê que tá no modo easy hoje, né, mano? Tem o Eduardo Cash e o Mugo pra caçar. De boassa. Eu tô lutando agora, no momento. Quem que é esse safado aqui de ridanegão? Essas pragas de cura, mano? Ah, feio. Você não tem amor à vida, não, mano? Você veio. Quem... Que é você, safado? Aff, feio. É o Pride? Aff. Oh, ele me caça e depois vem. Lumei, né? Aff, mano. Já que sou eu, né, Feio? Você clicou pra atacar e matar. Eu? Vai vir quem? Vai vir o Joãozinho da padaria? Oi, filho. Ah, mano. Ah, eu tava mó feliz aqui com a minha comp. Você tem que construir os pneus, tio. Desbate nos pneus. Ai, que merda. Ele confunde... Por que que o meu Nagato tá confuso? Nossa, o meu Nagato morreu turno 1, mano. WTF, feio? Como assim? Eu não entendi. Eu tomei confusão... Sei lá, mano. Eu não entendi agora. Da onde que veio a confusão que eu tomei? Ah, entendi, mano. A garra tá passando a lambida com a confusão. A garra tá passando a lambida. Aí a zoada fez. Que porra é essa, mano? A garra passou a lambida ali. Confunde o bagulho. Aí a zoada, mano. Pô, o que server que era o Astron que foi na final da... Da final? É a 56. Não, não é o lugar que é, mas 56. Ah, tá. É porque tem um Astron do S61 aqui. Eu falei, nossa. Ai, que merda, feio. Eu tô vendo essa sujeira aí. Essa copy nojenta. Oh, mas eu tô dando confusão. Não é da garra, mano. Quem que tá me dando confusão nessa porra? Será que ela tá dando crítico em alguma outra perseguição? LOL, feio. Só se ela tiver dando crítico na perseguição. Ela tá com a passiva da sujeira. Nossa, que sujeira, feio. Pride, vai se limpar, feio. Vai tomar banho, seu imundo. Sai daqui, feio. Oh, tô em terceiro lugar, mano. Em terceiro lugar é bom. Ó, feio. Muito bem. Vai lá. Eu quero ver se você matou os guris. Ah, tem o Eduardo Cash pra caçar. Ah, me caçaram de novo, mano. Quem que foi essa praga? Tá bom. Ai, que safado é esse pride, mano. Olha o buraco. Quem que é essa porra aqui? De punho? Eu pedi o Gomes. De punho... Ah, o Hipogloss. Salve, Hipogloss. O Hipogloss. Ó, os caras me caçam e falam. Lumei? Ó, claro que sou eu, feio. Você clicou em mim, sua praga. Quem que deve ser? É o Tobi-Sensei, caralho? Ai, meu Deus do céu, mano. Os caras estão me trolando, sem certeza. Quem que eu bato nesse time safado dele aqui, mano? Não tem que matar aqui. Tipo, Roxy é o tranca-rua do bagulho. Eu vou só observar, mano. Só observa a luta aqui. O compadio Gomes é foda, mano. Ih, filho, ele não tá funcionando esse jogo. É mesmo, pô, deu pra caralho também. Eu vou atacar o choquinho do trovão do Daruio aqui só pra poder zoar o rolê dele. Tá bom. É que o outro não tá funcionando, tá bom, filho? Ah, eu roubei chakra dele. Por que que ele não tá atacando hipogloss, caralho? O que pode ser o jogo, feio? É, eu vou ter que atacar agora, mano. Não tem jeito. O punho vai só no veneninho, mano. Porque o punho já tá com 10k de escudo. Tipo, impossível de roubar ele. Ah, ele tava esperando pra poder destacar um pouquinho de força. Mas acho que não adiantou muito, não. Foda que ele me paralisou, né? Tipo, paralisado de um lado, bater. Cara, é a tela tremendo, feio. Bugou a tela. Não, não mate meu Sasuke. Ô, o Koupe Gilgomes é muito chato, mano. Não tem como ganhar de Koupe Gilgomes de lâmina. Dá, não, pô. A não ser que ele seja bem mais fraco. Não, ele é pau-pau, mano. Ele tem 88k de força. Ah, então dá, não. Então não dá, não. Caralho, feio. Koupe Gilgomes é muito chato. Cadê minha doçaria nessas horas? Pra acabar com esse rolê dele aqui. Ô, só pra registrar, Kiara. Você tá ligado que eu te amo, né, Kiara? Eita, papo de roubou o combo do Kiara, certeza. Eu acho que alguém ficou sem combo aí, ó. Ele só acha. Caramba, ele forneceu aí. Ô, que compa safada do hipogloss, mano. Nossa, hipogloss. Caralho, mano. Você veio melhor o rolê. Cheguei soltando a esotérica, velho. Que caca que eu fiz aqui. Ah, eu fiquei até triste agora, mano. Não compa de o Gomes, não, feio. Pleno... 2.0. O cara tá usando a compa de Gomes ainda com a compilumei na área, mano. Único moda de ficar entre os três. Ai, cara, que falho, mano. É foda, mano. Tem que usar, ué. Tem que usar. Se você tiver que ficar em primeiro, tem que ficar com as compas da sujeira, mano. Tem jeito. Não te culpo. Ô, o Mugão tá com quantos combos, feio? Ô, Mugão, me caça, feio. Nove combo. Ô, Mugão. E aí, tá aquela visita. Aquela visita? Aquela visita. Olha lá, já terminei minha luta, Mugão. Só vem. Pode caçar, feio? Pode, velho. Ah, eu tô defunto, eu tô defunto, mano. Eu tô defunto. Deixa eu te caçar. Tô defunto. Voltei. Não ouço, Mugão. E aí, Mugão? Salve. Salve aí. Salve. Caralho, isso vai bater, feio? Isso é papo de bater? Vai ter Tashi de inscrito ou não? Não, não vai ter não, feio. Olha lá, o meu Sasuke tranca a rua, feio. Você não consegue passar dele, nem estudando com esse Tashi, velho, seu aí. Não. Ô, o Sasuke é muito bom pra trancar, né, mano? Ah, aí, joada, feio. Aí, eu não gostei. Aí, foi roleplay, feio. Confundir o Nagato, é, sei lá, feio. É pior que brigar com o filho por causa do Hulk assassino. Não. Ô, tô confuso, mano. Acabou com o meu esquema aqui, já. Ô, vacilo, Mugão. Pensei que você ia me dar o combo e tal. Você me traiu, feio. Isso aqui era uma armadilha para aparecer no vídeo. Eu me traí. Fecha de inscrito. Olha o ataque. Eu que tenho que pedir, feio. Eu que tô perdendo, caralho. Ai, o Mugão é foda, mano. Ô, o Mugão é sujeira, feio. Ele me traiu com uma armadilha. Cara, não dá pra passar o Duarte, velho. Ô, o Mugão me deu o combo. Obrigado, meu Deus. Tinha, vou feio. Essa e dois, essa e dois. Nossa, agora passei até o Pride, mano. Ah, não, eu passei o Astron. Ô, tadinho do Astron, feio. Passei ele. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eduardo Cash? Vamos lá fazer uma visita para o Eduardo Cash? Lumei Visita com o Eduardo Cash. Novo quadro do canal. Salve, feio. Pipando do novo quadro do canal. Lumei Visita. Ai, caralho. Lumei Visita com o Eduardo Cash, mano. Ô, vamos fazer uma... Ó, já que ele tá oferecendo, né, feio? Já que ofereceu e tal. Ô, ia perguntar pra ele se ele tem escova de dente na casa dele. Pra ele ir lá procurar escova de dente, mano. Já que ele já ofereceu a vitória. Então tá, né, mano. Já ofereceu a vitória. A gente não ia fazer as perguntas. Meu Deus, o que aconteceu? Não ia fazer as perguntas. Ai, cara. Ô, tomou bem agora, mano. Ô, o Eduardo me salvou demais, feio. Obrigado, Eduardo. Valeu, mugão. Nossa, hoje tá sendo um dia bom, feio. Nossa, it's a great day, mano. Nossa, it's a good day. Oi, filho. Hoje é um dia feliz. Peraí que o papai já tá indo. Ó, um salve pro Nani. Salve, Nani. Deixa eu ver quem mais. Ambro. Salve, mano. Luiz Eduardo. Eduardo. Tamo junto. Caralho, feio. Ô, eu ganhei combo, feio. Ninguém me deu combo. Tô tão feliz. Nunca ninguém me deu combo. Ô, o pessoal só chega e passa lambida em mim. Nem convida pra jantar, nem nada. Ai, caramba. Ô, é muito bom ganhar combo, mano. Eduardo é foda, feio. Só o Eduardo mesmo. Se fosse o... Sei lá, quem é o verdadeiro Eduardo, eu passava lambida em mim. O Eduardo novo é mais bonzinho. Olha o dano, feio. Nossa, feio. Deu mó dano no safado aqui. Se liga. Você quer ver o papai jogar? Vem cá. Não. Não. Você quer ver o papai jogar? Não. Ô, criança é a melhor coisa que tem, feio. Sou muito sincero, mano. Mais sincero que filmei só as crianças. É, ó, como é forte. Matou. Ai, caralho. Online Crawler. Salve, feio. Matheus. Salve. Salve. Aí sim, feio. Eu salve do... Fala, salve no meio. Vai. Quero teste do inscrito. Não quero. Não quero. Sério, meu moleque não quer o teste do inscrito, não. Ah, o filho do Mug é o melhor, mano. Não tem jeito. Não tem como. Qual você é? Esse ou esse? O que mais quer salve aqui no canal, feio? Tio das Dorgas. Salve, feio. Eu senti... Luiz Biel. Hideki Ryuga. Obrigadão, mano. É. Ó, o Eduardo Cash caçando a arreda, feio. O Eduardo Cash tá com o caço, feio. Ah, o Eduardo no fundo, veio. É. Aí, ganhei uma luta na moral. Nossa, ganhei uma luta na moral hoje, feio. São vilões? Deixa eu ver, quem que a gente pega hoje? Ah, o Witcher que tá absurdo, tá ligado? Já passou da barreira do som ali, de tanto como. Esse é vilão? 102K? Quem que é você, praga? Meu Deus, feio. Quem que é essa praga, mano? 102K? Esse. Ah, o Raizinho? Fala, Raizinho. Salve, feio. Oh, as caras das caban, né? Pô, faz tempo que eu não mando salve para as caban, mano. Salve para os caras das caban lá. Só a galera zica. Eu vou esperar, porque ele vai sugerar a mão na gata. Tenho certeza, né, mano? Você acha que ele vai jogar limpo comigo? Ah, não deu tempo? Nossa, não deu tempo de sugerar ele. Ele vai ficar bem rápido. Nossa, feio. Ah, eu perdi o time do bagulho, mano. Tipo, sei lá, bugou. Será que ele vai sugerar? Ah, ele ia sugerar? Nossa, como você é safado, Raizinho. Como você é safado, mano? Oh, você ia sugerar a firma, feio. Você é muito safado, feio. Matar esses chamas dele da sujeira aqui. Eu quero um filho. Nossa, o dano do Sasuke é do Itachi é bruto demais, né, mano? Caralho. 70 combos. Oh, o bagulho nem dá dano, feio. Curou. Olha lá, agora o ataque. Nossa. Eu acho que o chamas é morrendo veneno, mano. Se liga, o chamas perecendo. Se liga. Olha como vai. Olha lá, morreu no veneno. Nossa, aí foi bom, hein? Nossa, é muito safado. Nossa, Raizinho. Caralho, feio. Você dá aula de sujeira? Tá bom, vai lá. Olha o nosso avião. Não, deixa aí. Ai, cara. Ô, Raizinho é muito sujo e feio. Nossa, olha a lapada que ele deu agora. Acabou. Ah, já acabou, mano. A gente foi segundão hoje. Ó, aí sim, feio. Ô, deu muito bom hoje, mano. Hoje deu muito bom, mano. Celo. Olha o dia. Então, o Duarte foi dar o combo. Façam ele causa disso. Obrigadão, Mugo, pelo combo aí, feio. Você salvou a filha, mano. É, nós, feio. Valeu. Valeu, galera aí que participou do vídeo. Valeu, me. Abração por trás. Seus lindos. Obrigadão pra quem assistiu. Agradeço demais. Nossa, demais, 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 demais o Eduardo e o Mugão, feio. Porque eles salvaram o Roleplay hoje, mano. A gente tava utilizando o Roleplay, pá. E os nego passando a rola e nós. Pride na confusão. Maluquinho de confusão. Acabando com o nosso Nagato. Então, miou totalmente os nossos combos, mano. Mas brigadão aí. Brigadão a galera que assistiu. Caminhão de lixo se despedindo. E a gente se vê no próximo Sábios. Tamo junto. Valeu. Falou. E até. Até mais, mano.